No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer eclair, ou mais conhecida como bomba de chocolate. Esse doce tão tradicional nas confeitarias e nas padarias já se vende sozinho, porque afinal de contas todo mundo já sabe que é gostoso, todo mundo já conhece. Mas hoje eu vou te ensinar uma apresentação toda especial, bem diferenciada, que vai ser tiro e queda para o seu cliente. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Letícia e aqui nesse canal falo tudo sobre confeitaria. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clicando no sininho para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Lembrando que a receita completa está disponível para você aqui embaixo na descrição, então para isso é só você clicar nessa seta aqui no cantinho do lado do título do vídeo. Eu vou começar aqui pela massa, então aqui na panela ainda com o fogo desligado, eu coloco a água, a manteiga, e aqui precisa ser a manteiga mesmo, não dá para ser margarina. E aqui eu vou colocar o sal e o açúcar, os dois são na mesma proporção. E como é uma quantidade bem pequena, nem todas as balanças conseguem pesar essa quantidade bem pequenininha, então às vezes acaba até passando da quantidade. Então caso você tenha problema com balança, você pode usar uma colher medidora, eu usei essa pequenininha aqui, ela tem uma capacidade de 1 ml, uma colherzinha tipo de café, também dá certo, é só usar duas medidas de cada. Agora eu liguei o fogo e eu vou deixar essa água ferver e a manteiga derreter. Quando ela começar a ferver aqui, que está tudo derretido, eu entro com a farinha toda de uma vez para cozinhar como se fosse uma massa de coxinha mesmo. Água fervendo, manteiga derretida, agora eu vou colocar a farinha tudo de uma vez e vou ficar mexendo, cozinhando essa massa. Se você tiver uma panela antiaderente, é até mais fácil. Eu não tenho, então eu uso essa comum mesmo de alumínio. Pode ser que ela grude um pouquinho no fundo, mas não tem problema. Eu continuo aqui mexendo, cozinhando, até que ela desgrude do fundo da panela. E aqui eu diminui o fogo para o médio. Aqui você vai cozinhar a massa por mais ou menos 5 minutinhos, até que além dela desgrudar da panela, já não tenha mais nenhum gruminho de farinha crua. A minha massa já está pronta, ela já está cozida, não tem mais nenhum pedacinho de farinha crua. Agora eu vou tirá-la da panela e transferir para o bowl da batedeira. Depois que eu tirei a massa da panela, que eu coloquei aqui no bowl da batedeira, eu deixei ela aqui parada uns 5, 7 minutinhos, para que ela esfriasse um pouco, não muito, tá? É só um pouco mesmo, só para eu não dar continuidade no preparo, com ela muito quente do jeito que ela estava na panela. Eu vou precisar agora também do batedor tipo raquete, para bater essa massa. Essa daqui não dá para usar aquele globo, tá? Precisa ser a raquete. E aqui eu tenho ovos também, que os ovos eu bati ligeiramente com o garfo, para que eles se misturassem, porque como eu vou precisar acrescentar os ovos bem pouquinho, né? Bem aos poucos, se eles estivessem inteiros, como eles são um pouco mais pesados, quando eu virar, acaba caindo tudo de uma vez, o ovo inteiro, uma gema inteira. Então mistura bem ele, para a gente ir colocando bem devagar. Agora eu vou bater essa massa na velocidade média da batedeira. Vou bater aqui uns 20 segundos, somente a massa, e depois eu começo acrescentando os ovos. Esses 20 segundos fazem a diferença, porque ele sai um pouco do excesso de calor da massa, né? E assim você entra com o ovo, não corre o risco de cozinhar esse ovo cru que a gente vai colocar aqui na massa. Como eu disse, a massa não pode estar totalmente quente, mas também não pode estar totalmente fria. Isso não acaba dificultando a incorporação dos ovos na massa. Ó, só para mostrar para vocês, que vocês podem perceber que aqui ela já pegou uma consistência diferente, já dá para perceber que ela começa a se misturar, a querer ficar homogênea, mas ainda não está no ponto certo, ainda tem ovos para colocar, mas só de eu levantar aqui o batedor, já não vai estar no ponto, o primeiro ponto, né? Para ser identificado, que é quando fica uma massa elástica, pegajosa e fazendo pontas. Aqui, ó, ela quebra, tá vendo? Ela não faz aquela massa que estica, e quando eu pego ela na ponta dos dedos, ó, ela não gruda direito ainda, então ainda falta ovos. Eu preciso colocar um pouquinho mais, mas é bem pouco, porque já está no final. Essa parte dos ovos precisa ser feita com bastante cautela e colocando aos poucos mesmo, porque nem sempre você vai precisar colocar toda a quantidade de ovos. E se você colocar tudo de uma vez, a massa acaba ficando mole, e se ela ficar mole, não dá para simplesmente colocar a farinha e tentar corrigir o ponto. Você vai ter que fazer outra massa, aquela primeira etapa na panela, e aquela massa que você cozinhar na panela, junta com essa massa mole da batedeira e termina de corrigir o ponto. Ou seja, dá um trabalho. Então, um pouquinho de paciência, coloca aos poucos para não perder o ponto. Ela está quase no ponto, só vou conferir aqui, para não correr risco de colocar ovo demais. Aqui ela está quase no ponto, é só um pouquinho. Eu vou colocar uma quantidade de ovo bem pequena, que eu vou até dosar com a colher. Aqui, quando eu faço esse movimento com a ponta do dedo, às vezes ela faz pico e às vezes não. Quando ela está no ponto certo, ela faz o pico sempre, tá? Que são os biquinhos, né? Na parte de cima e na parte de baixo do dedo, que vocês vão ver, conseguir perceber essa diferença assim que ela chegar no ponto. Olha só a diferença dos picos que caem do batedor. Agora eu vou conferir novamente com a ponta dos dedos, fazendo aquele movimento, para ver se a massa está bem pegajosa e fazendo picos. Esse é o ponto ideal, massa pronta. Agora eu já coloco direto no saco de confeitar, para começar a modelar as eclairs. Eu coloquei a minha massa num saco de confeitar, e eu vou usar um bico, que esse daqui é o pitanga 8B, porque é o maior que eu tinha. Mas se você tiver o perlé, que é aquele retinho, sem nenhum detalhe, é até melhor. A minha eclairs depois vai ficar toda frisada, mas não tem problema. E aqui para colocar a massa, eu vou colocar sobre o tapete de silicone, por cima de uma assadeira. Mas se você não tiver, não tem problema, é só pingar direto na assadeira, só que ela precisa estar untada com óleo, aí você tira o excesso com papel toalha. E mesmo que você coloque o papel manteiga por cima da assadeira, precisa passar o óleo também no papel, senão a massa é seca e acaba grudando. Aqui eu vou pressionar o saco nessa posição, com ele deitado, não com ele em pé. E aqui eu vou fazer um gominho de mais ou menos 9 cm, sempre dando uma distância de um para outro, porque depois ela acaba crescendo também no forno. E aqui, para desfazer essa pontinha que ela acaba formando, eu molho a ponta do dedo e encosto aqui, porque depois ela vai assar e ela acaba ficando com essa ponta, e essa ponta queima muito fácil. Então desmancha todas elas com um pouquinho de água. Aqui eu vou levá-las ao forno, meu forno já está pré-aquecido a um pouco mais, hoje não é 180 graus, ele está pré-aquecido a 220 graus, e aí eu vou deixá-las ali mais ou menos por 5 minutos, nesses 220. Depois eu diminuo para 200 graus e deixo elas ali, até elas ficarem completamente douradas, não só na parte de baixo, mas também na parte de cima. Vai dar mais ou menos uns 30 minutinhos. Massa pronta, e aqui elas já estão bem douradinhas, olha, embaixo e na parte de cima também. Para o recheio, eu vou fazer um brigadeiro de leite em pó, então aqui na panela eu coloco o leite condensado, o leite em pó, que eu vou dissolvê-lo aqui no leite condensado, para ele não formar gruminhos, e o creme de leite, que aqui eu estou usando de caixinha. Agora eu vou cozinhar o brigadeiro aqui no fogo médio, até ele atingir uma consistência mais firme, porém bem mais cremosa, do que uma consistência de recheio de bolo, por exemplo. Se esse recheio acabar ficando muito pastoso, muito pesado, depois fica difícil de rechear a bomba. Aqui eu já vou desligar o meu recheio, já está no ponto que eu quero, que é um ponto mais cremoso mesmo. Quando eu jogo ele da espátula, ele vai fazer marcações aqui na superfície, mas logo em seguida já vai se desmanchando. Ele não vai chegar a cair tão consistente, tão em blocos assim, né, da espátula. Agora eu vou tirar o brigadeiro aqui dessa panela, transferir para um outro recipiente, cobrir com o plástico em contato com o brigadeiro, e aguardá-lo esfriar. Para recheá-las, eu vou fazer um furinho no meio da massa, mas também pode ser um na ponta e na outra ponta. Com o mesmo bico que eu vou usar para rechear, eu vou fazer um movimento aqui, só para fazer um furinho. Eu coloquei o recheio no saco de confeitar, o mesmo bico que eu utilizei para abrir o furinho na massa, que é o pitanga 22. Agora é só introduzir o bico que foi feito no furinho da massa, pressionar o saco de confeitar. Quando você perceber que ela já está cheia, que ela começa a querer vazar, é só virar a ecler ao contrário e fazer a mesma coisa do outro lado. Para a cobertura, eu vou usar aqui chocolate fracionado no sabor blend, mas pode ser o ao leite ou meio amargo. Vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos e sempre mexendo entre os intervalos até que ele fique completamente derretido. E aqui, antes de fazer a cobertura na parte de cima, eu vou selar esse furinho aqui, só com uma pequena quantidade de cobertura. Vou deixar ela virada assim para cima até que ela seque e aí depois eu faço a parte de cima. Na parte de cima, eu só mergulho a bomba aqui levemente, dou algumas batidinhas e aí já coloco ela ali para descansar sobre o papel manteiga. Se você quer um acabamento um pouco mais tradicional, aqui então ela já estaria pronta. Eu vou fazer uma decoração utilizando o próprio recheio e bombons e morangos frescos. O rendimento dessa receita é de 15 unidades e a validade dela vai depender aí da cobertura que você fizer. Se você colocar o morango fresco, é uma validade mais curta independente do recheio ser cozido ou não. Vai ser somente de dois dias na geladeira, no máximo dois dias, né? Agora, se você fizer uma eclair que não tenha fruta fresca, como eu fiz, só o recheio cozido, uma ganache, ela dura até seis dias na geladeira, sempre bem tampadinha. E você pode também congelar essa massa assada 30 dias no freezer. Outro estilo de apresentação que fica muito bonito é você abrir a sua massa como se estivesse cortando um pão, coloca o recheio com o bico de confeitar, deixando uma beiradinha para fora, assim o detalhe da pitanga traz uma beleza diferenciada para o seu doce. Coloca a cobertura de chocolate e depois gruda o bombom ou morango. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar ele com um amigo. Aqui na tela vai aparecer alguns vídeos que eu separei para você que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se encontra numa próxima toda terça, quinta e sábado, sempre às 20 horas com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau!